Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui, trouxe mais vídeos E seguinte galera, como vocês podem ver, eu estou aqui no Skyminigames, né? E dessa vez vamos jogar o nosso bom e velho Skywise, mano Então mano, se vocês curtem Skywise aqui no canal, quer que eu traga mais vídeos aqui pra vocês Já vai deixando aquele like, beleza? Inscreva no canal se ainda não for inscrito, demorou? Que assim eu vou ver se vocês realmente estão gostando ou não Beleza galera, agora vamos entrar aqui em uma partidinha solo de boa, né? Espero que vocês gostem Bom galera, conseguimos entrar aqui em uma partida E ah galera, eu esqueci de avisar pra vocês, pessoal O servidor teve uma atualização aqui Eles colocaram novos mapas aqui, galera Eu não sei dizer quantos mapas foram, mas Como vocês podem ver, esse aqui é um deles, né? E eu estou jogando aqui pela primeira vez com vocês nele, galera E é isso aí, mano, vamos pegar nossas coisas aqui de boa, né? Baú, beleza? Já pega aqui, ó, de boa, eu acho que só tem 3 baú, galera Do mesmo jeito que era antes, né? E é isso, mano, já pode se equipar aqui de boa já, né? Beleza, eu esqueci de selecionar o meu kit guerreiro, galera Mas enfim, não tem problema, né? A gente pode jogar de boa assim mesmo Beleza A gente vem aqui, ó Beleza, galera? Conseguimos uma botinha, né? Eu já ia alguma coisa Ótimo Agora eu tenho que ter cuidado pra aquele cara não me derrubar, galera De boa? Acho que eu vou... Não, velho, eu vou tentar roxar, galera Eu ia falar que eu ia... Eu ia olhar pra ver se o maluco tava tentando me matar, mas não Calma aí, manos Eu não conheço nada aqui, galera Caraca, olha Muito estreito, mano Calma aí, mano Vou tentar vir aqui Beleza Ah, aqui tem um machucadinho Acho que os itens estão aqui embaixo, galera Ah, tá aqui, galera Tem um baú aqui Vou quebrar isso aqui Pegar as coisas daqui Beleza Conseguimos itens bons Ótimo Vem aqui, equipe isso aqui Equipe isso aqui Beleza Bússola Bússola não pode faltar Isso aqui também Ovo E é isso, mano Estamos equipados, né? Agora, galera Eu não sei se tem mais baú por aqui, velho Eu tinha que dar uma olhada, galera Deixa eu subir aqui Tomara que ninguém me jogue no Void Meu Deus Que isso, velho Caraca, mano Que absurdo Calma aí, galera Deixa eu... Não Meu Deus Galera Caraca O que aconteceu? Mano O que foi isso que aconteceu, galera? Que doideira, velho Outra enderpeel aparecia atrás do cara Aí, sei lá o que aconteceu Eu não sei se a enderpeel bugou E eu voltei, galera Mas, enfim Pelo menos ainda estou vivo, né? Agora Ah, tem maluco aqui, galera Vou tentar matar ele Engraçado Calma aí Ele vai tentar vir aqui, galera Ele vai cair aqui Eu vou ficar atrás desse bloco aqui Para ele não me dar knockback Quando cair, galera Fica bem aqui, ó Ah, não Ele vai... Ah, ele vai descer por ali, galera Calma aí Ok Agora a gente vem aqui, ó Melhor do céu, velho Traca, mano Mano, 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 mano Beleza Conseguimos de roubar Ótimo Agora está vindo outro, galera Eu vou fazer a mesma... Caraca Não, 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 galera Caraca, mano Não, não, não Ah, velho Não deu, galera Caraca Pô, que pena, velho Vamos para o próximo partido Beleza, galera Voltei, né? Na última partida A gente acabou não ganhando, galera O maluco desceu de lá E acabou me matando, né? Mas, enfim Vamos jogar nesse mapa aqui, galera Esse mapa aqui já tinha antes, né? Já é antigo do Minecraft Vamos ver se a gente consegue ganhar Vou pegar as coisas aqui do baú Já vou tentar roxar para o Fist Que é o esquema, né? O esquema de sempre É a gente tentar roxar para o Fist Vamos roxar aqui Tomara que ninguém derrubir a gente Vamos pegar as coisas aqui desse baú, galera Não, não, não Esse maluco aqui, galera Agora vamos tentar matar ele de boa Meu Deus do céu, velho Que nó que back esse maluco me deu, galera Mano, o que é isso, velho? O que é isso, mano? Mano, mano Mano, vai para o Void, cara Caraca, o maluco O maluco desgraçado Ele deu mole, galera Ele deu mole que foi pegar o Enderpeel Ao invés de tentar me matar, né? Mas, enfim Acabou que a gente ganhou, né? Agora vamos para o Void ali, galera Vamos para o Void, ó Eu vou falando besteira Vamos para o Fist E, né? Que aí a gente já fica mais tranquilo Beleza, maçã dourada E agora eu vou tentar pegar as coisas desse outro baú Que está aqui bem aqui, mano Tomara que ninguém me mate, né? Beleza Beleza, galera Acho que a gente está mais forte que todo mundo, né? A gente chegou aqui bem rápido até E é isso aí, galera Agora vamos tacar essa porção de speed aqui na gente E vamos tentar ir atrasar aquele maluco Que está bem ali, galera De boa A gente já está com aquele Void aqui já, ó Ah, velho O que é isso, velho? Não estou conseguindo acertar o cara, galera Ô, maluco Está mais pirado que eu, galera O maluco Meu Deus, velho Ah, mano, mano, mano O que é isso, velho? Caraca, o meu maluco começou a me combar do nada Galera, deixa eu ir para o Fist ali Porque senão eu vou acabar morrendo rápido aqui, velho Calma aí, calma aí Que doideira, galera Os dois começaram a me combar E ficaram brincando de ping pong comigo Calma aí Deixa eu tentar ir ali onde aquele cara está Beleza Acho que eu vou tentar... Não Eu não fiz isso, galera Caraca, eu toquei enderpull sem querer Aqui só acho que eu acertei, galera Ah, não, esse aqui é hack Ah, meu Deus do céu Ah, galerinha Deixa eu voltar para o Fist Beleza Não me matei Caraca, vocês viram, galera? Não, mano Deu para perceber que ele era hack, né? Não vai dizer que vocês não viram, não Calma aí Deixa eu tentar acertar alguma flecha nele Que desgraçado, galera Qual que a gente vai fazer para acertar ele? E por que aquele cara está parado? Acho que é ele que é o hack, né, galera? Que está parado Ah, mano Calma aí Galera, eu quero vencer essa partida sem morrer por esse hack Então o esquema vai ser o seguinte Vai ser o... Vai ser o arco mesmo, galera Calma aí Ah, eu vou ficar trocando flecha com esse cara não Que não vai adiantar nada, galera Aquele ali eu acho que está sem hack Eu acho que dá para matar ele de boa Deixa eu só... Recuperar minha vida Para ir lá e já matar ele, né? Aquele ali, se eu não me engano, é o hack, galera Eu nem percebi direito, velho Ah, tá Eu acho que vou tentar matar aquele ali, galera, agora Porque aquele ali está meio distraído Então a gente já vem aqui, ó De boa Mano, mano, mano Que isso, velho? Mano, mano Mano, mano, mano Tá travado Ah, não, velho Ah, não, galera Ah, não, velho Não, 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 mano Não, calma aí, galera Ah, velho Ah, o servidor lagou Ah, galera O servidor lagou, velho Não valeu, galera, essa partida Caraca, velho Que pena, galera O servidor está rodando tão lisinho Aí, de repente Lagou do nada Mas eu acho que eu ia morrer do mesmo jeito, galera Porque ele tinha uma espada De aspecto flamejante, né? Só que eu acho que se o servidor não lagasse Eu conseguiria jogar ele no Void, velho Porque eu tinha pegado ele e distraído, mano Mas, enfim Fazer o que, né? Bora para a próxima partida Eu vou cair no mapa aqui Arvoredo, galera Vamos ver se a gente consegue ganhar aqui de boa, né? Esse mapa aqui também é novo, galera Nunca tinha jogado nele antes, né? Essa aqui é a minha primeira experiência aqui Junto com vocês E é isso aí Vamos pegar as coisas aqui desse baú, né? O esquema de sempre, galera Beleza Agora vamos para cá para baixo Porque deve estar aqui embaixo o outro, né? Aqui estava, com certeza E é isso aí, galera Vamos pegar aqui Pegar nossas coisas aqui Tira isso aqui Coloca isso aqui Tira isso Equipa isso Tira isso daqui Beleza, galera Agora a gente... Está com a função de speed na gente Tenta rushar O outro acabou se matando ali, galera Que burro, mas enfim Vamos tentar rushar aqui Vai, bloco O bloco estava meio que bugado Estava querendo ficar ali, mano Mas, enfim Agora vamos... Eu esqueci de selecionar meu kit guerreiro de novo, galera Isso não é muito bom Será que tem algum baú aqui em cima? Aqui, galera Tem um baú bem aqui do lado, né? Beleza Coisa boa Vem aqui Tira isso Coloca isso Coloca isso Coloca isso, mano Calma aí Vou tentar matar esse aqui Meu Deus Beleza, matei Agora eu vou matar esse aqui Beleza Eu vou matar, galera? Eu acho que eu vou matar Beleza, matei O que o maluco deu nele ali? Ele ficou parado do nada, agachado Será que lagou para ele, galera? Não sei Só sei que eu matei Agora vamos fazer o seguinte Vamos equipar essa bota E já ficar ligado Nossa espada tem aspecto flamejante Então a gente pode ganhar de boa, manos Só não dá mole Calma aí Tá Só falta um maluco, galera Para a gente poder ganhar essa partida Só que agora a gente tem que achar ele, né? Onde será que ele está, galera? Calma aí Tá Mano Calma aí Acho que ele está aqui Ah, ele ali, galera Achei ele, né? Ele estava tentando se esconder de mim Só que eu já achei Mano, tu vai cair já, parceiro? Beleza, mano Tentar continuar acertando ele, né? De boa Meu Deus, ele Ué, caiu no void? Caraca, galera Mano, o maluco tinha caído no void, galera Mas enfim Vou jogar aqui mais essa partida, né? Na última partida a gente acabou ganhando Aí eu acabei clicando aqui Naquela paredinha rápida, galera A gente acabou caindo em outra partida aqui, né? Vamos jogar Vamos ver se a gente consegue ganhar, né? Beleza Eu esqueci de selecionar meu kit guerreiro de novo Que burrice Tá, mas vamos tentar ruxar E, mano Cadê o outro baú, velho? Ah, não vai me dizer que esse mapa... Ah, tá Eu já ia falar Não vai me dizer que esse mapa não... É só um baú, galera Tá, vamos tentar ruxar Sei que o maluco nos mate, galera Beleza Vamos tentar ganhar essa aqui também, né? Só pra finalizar esse vídeo também Que de boa Vamos tentar matar esse aqui agora Vai pro void, parceiro? Pô, que... Que demora pra acertar o maluco, galera? Caraca, esse servidor tá meio lagado ainda, mano Eu vou jogar o enderpew ali Vou pegar aquele baú que tá bem ali, galera Beleza Ainda bem que eu acertei, né? Boa Já pego aqui, ó Já tá safe, galera Tira isso aqui Tira isso Coloca isso, coloca isso Coloca isso, coloca isso E é isso, galera Agora só falta uma espada, né? Será que tem outro baú aqui? Com certeza deve ter, mano Em algum lugar Ou não, né? Pelo visto Deixa eu só dar mais uma voltinha Pra ver se não tá aqui do lado É, galerinha Parece que não Então eu vou fazer o seguinte Eu vou comer isso aqui E tem um maluco tentando vir pra cá, galera Eu vou tentar derrubar ele antes Calma aí, velho Deixa eu... Não sei o que eu faço, galera Ali, o outro maluco já vai vir ali Já vai matar ele, já? Beleza Ih, não Calma aí Tentar matar ele Beleza Matei, galera Peguei ele extraído Que eu acabei matando Agora pego isso aqui Como isso Agora eu vou tentar Chegar naquele maluco ali Tô tomando aquele nome de Ruby aqui Beleza Consegui subir aqui em cima Agora vamos Tentar matar ele Meu Deus do céu Caraca, calma aí, galera Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, galera Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Beleza Tá aqui ele no Void Agora só falta só mais Mais dois, mano Pra gente poder ganhar essa partida de boa, né? Eu acho que a gente vai ganhar, galera Porque eu tô mais forte que todo mundo Eu acho, né? Eu acho, mano Que eu... Ai, meu Deus Ele vai vir aqui, galera Vai me... Vai me jogar no Void Calma aí Calma aí Tá bem aqui em cima, galera Vou ficar aqui no canto Pra ele não descer ali em cima Me dando no knockback E eu cair lá no Void, né? Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou... Tentar jogar uma enderpeel ali em cima, mano Vou vir aqui Tomara que não erre Vou tacar ali, galera Ah, não Ih, galera Calma aí Eu buguei, velho Para Para, galera Ainda eu tô tomando dano de água Meu Deus Tá tomando dano de fogo Ah, galera Acho que o servidor lagou, velho Calma aí Deixa eu começar mais essa maçã Ah, mano O servidor lagou, velho Logo no final, galera Calma aí, velho Ah, caraca Tá de sacanagem, galera Mano Duas vezes já lagou já Calma aí Calma aí Deixa eu ver se agora voltou Ah, mano Não voltou ainda, galera Eu acho que vai cair, velho Ah, não, não Voltou, galera Parece que voltou, né Tomara que Que o servidor não bugue Acaba morrendo à toa, né, galera Aqui de boa Ah, meu Deus Eu tenho que errar, galera Calma aí, velho Calma aí Calma aí, galera Vou tentar matar isso aqui Meu Deus Não tô conseguindo tirar Ah, não Deve ser do servidor mesmo, galera Não devo ter permissão pra tirar, não Mas eu vou tentar matar isso aqui mesmo assim Tomara que ele não consiga me matar Pô, velho Será que não tem permissão pra abrir isso aqui, galera? Vou fazer o seguinte Eu vou descer lá embaixo, mano Aqui, ó Meu Deus Caraca Calma aí, galera Deixa eu sair daqui Calma aí Eu acho que não vou cair essa maçã agora, não Cadê esse maluco? Ele deve estar lá em cima ainda, galera Calma aí, velho Deixa eu... Eu tô com medo de errar esse enderpeel E acabar caindo em algum lugar, mano Tá, eu vou rodear aqui Onde ele tá, velho? Ah, ele tá ali aí, galera Calma aí Vou tentar jogar no volle Meu Deus Meu Deus, galera Ah, não Ele é hack, galera Ah, não Ele é hack Ah, que desgraçado, mano Caraca Ele era hack, galera Caraca Mano Que azar, velho Caraca, galera Mas, enfim, galerinha Foi isso aí, né Espero que tenham gostado Infelizmente, esse último maluco aqui Era hack, galera Eu tinha desconfiado Porque quando eu tava aqui em cima da árvore Ele tinha me dado um combo e tal, galera Ele tinha me dado um combo um pouco distante de mim, galera Aí eu fui lá Eu desci pra lá pra baixo Comia maçã Mas não adiantou, né Ele deve estar com aquele hack do combo E saiu me combando E eu acabei morrendo, galera Mas seria legal, né A gente ver se essa última partida Mas, infelizmente, a gente não venceu Mesmo assim Espero que tenham gostado, tá, galera Desse vídeo aqui Da Skyrise Aqui no Skymini Games Como vocês puderam ver Eles adicionaram mapas novas e tal Ok, galera Então, espero que tenham gostado, né E tals E é isso aí, mano Se vocês quiserem ver mais vídeos aqui no Skymini Games Já vai deixando seu like aí, beleza Escrevam o canal se ainda não for inscrito, ok Que é muito, mas muito importante mesmo E é isso aí, galera Nossa, velho Que lobby bonito, galera Que é um especial de Natal E é isso aí, mano Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui